Olá meninas, tudo bem? Mil desculpas pela ausência aqui no canal Mas acredito que muitas que me acompanham já sabem o motivo Fiquei sem computador, meu computador pifô já tem alguns dias E até por isso que a qualidade do vídeo tá um pouco diferente Porque eu tô tentando falar pelo celular, pelo que eu vi Ele não pesa tanto e o editor aceitou um pouco melhor Então tomara que eu consiga postar esse vídeo Durante uma live que eu postei recentemente aqui no canal até Mostrei vários produtinhos que eu tinha adquirido nas últimas semanas Um desses produtos que foi bem comentado Paleta da linha Mulheres Incríveis da Luizance Trata-se de uma paleta bonita à primeira vista, compacta E tem um custo-benefício super bacana Como vocês podem ver, eu só tô com a pele preparada Só com a maquiagem do rosto, nos olhos eu não fiz nada Porque eu vou fazer uma maquiagem bem breve aqui com vocês Pra gente conferir o resultado Gente, não reparem nas unhas, tá? Que nem unha eu tô com tempo pra fazer Paletinha quadrada, bem compacta, muito bonitinha, ó É de acrílico Vocês encontram duas opções dessa paleta Que são identificadas por letra Tem a letra A e a letra B A minha é a letra B Mas pelo que eu vi na lojinha onde eu comprei Não tem muita diferença, assim, com relação aos tons Eu já vi algumas informações sobre a paleta São 12 tons E a marca diz que são sombras peroladas Sombras cintilantes Mas vocês encontram em cada paleta Quatro tons de sombras opacas Que eu achei bem bacana Porque você não fica presa só à sombra cintilante Então você tem o beige opaco O marrom clarinho opaco O marrom mais escuro opaco E o preto também opaco Vou passar aqui no meu dedo Gente, eu tenho uma alergia, gente Bem severa nos dedos O qual deixa eles muito ásperos Então se vocês verem alguma coisa diferente aí na imagem Não estiver legal Ver alguma coisa estranha no meu dedo É isso Eu vou tentar fazer esse swatch Não gosto de esfregar muito não, sabe? Pra gente poder ver de fato a pigmentação Então aqui, ó Esse aqui é o beige Marrom claro Marrom escuro E o preto Eu achei muito pigmentado Os tons mais escuros São bem pigmentados O marrom claro Apareceu bem pouco Vocês conseguem ver Que é uma paleta bem versátil Porém tem uma puxada De tons mais intensos De tons mais escuros Eu, ao olhar essa paleta Eu consigo visualizar Muitas opções de maquiagem Pra festa, sabe? Pra evento Vou pegar esse vinho aqui Olha Muito lindo Vou pegar esse cinza Um tom de cinza Esse aqui já é um cinza Mais escuro E esse aqui é um cinza azulado Também cintilante As quatro aqui são cintilantes Gente, muito pigmentado Aqui Olha Tá dando pra vocês verem? Eu achei muito pigmentado Muito lindo Esse vinho aqui é lindo Esses dois tons aqui O dourado e o Meio rosado O champanhe Salmão Lindo também Vamos fazer um teste aqui Vamos fazer uma maquiagem bem breve E eu tô correndo Porque eu tô com a iluminação natural Então eu espero que ela não se vá Vou começar com esse marrom clarinho aqui Vou esfumar Não tô com prime, tá gente? E muito mal o corretivo Eu apliquei só o corretivo O resto do corretivo Que ficou no pincel assim Na pálpebra móvel Vou fazer só um sombreadinho aqui Um esfumadinho de leve É só pra gente testar a pigmentação mesmo Esse marrom clarinho Ele é bem clarinho mesmo Ele quase não aparece Vou pegar o marrom Com o mesmo pincel Esse é o marrom aqui mais intenso Gente, eu não pensei em nenhuma Maquiagem não Eu tô elaborando aqui na hora Enquanto eu esfarelar Ela não esfarela tanto, tá? Eu tô passando aqui o pincel Dá uma esfarelada sim Mas também não é nada demais Deixa eu passar o pincel aqui assim Pra vocês verem Vou aplicar esse mesmo marrom Aqui rente a raiz dos cílios Inferiores A gente já começa a fazer Aquela dramatizada de leve Agora eu tô só na dúvida Em qual tom que eu uso Pra iluminar essa pálpebra aqui Aqui eu apliquei o champanhe E aqui o dourado Vou finalizar agora com o preto Com esse pretinho opaco aqui Pegar um pincelzinho de esfumar Vou concentrar só aqui no canto externo Só um toquezinho mesmo Peraí que eu já vou esfumar O preto é bem preto mesmo Ele consegue ser bem pigmentado assim na pele Mas não é aquele preto, sabe? Que dá medo de arriscar Você consegue concentrar ele E conforme vai esfumando Ele vai ficando um pouco mais leve Conforme eu fui esfumando Tirou um pouquinho desse cintilante Dessa sombra cintilante Eu tô depositando um pouco mais Pra deixar mais Em evidência Vou dar uma iluminada no canto interno Pra ver se vai pegar Acho que com o dedo vai ser melhor Ah Vou aplicar um delineador aqui Ah não, vou fazer com o preto mesmo Aproveitar e fazer tudo com a sombra Vou pegar o mesmo preto E vamos fazer o delineado Gente, eu dei uma esfumada com o preto também Gente, a raiz dos cílios inferiores Eu esqueci de filmar Mas tá um pouquinho mais dramático Porque eu dei continuidade com o preto Vou aplicar essa máscara aqui da Eudora Ui Tô correndo com a iluminação aqui Tô correndo Vou aplicar cílios postiços aqui rapidinho Vou reforçar só mais um pouquinho o batom Que eu usei hoje Que é esse aqui também da Louis Zance Da linha Nude Mate Cor 5 Cor 5 É um nude bem bonito Bem pigmentado E esse é o resultado, meninas Da maquiagem Não sei se dá pra ver muito bem Pela câmera do celular Mas eu espero que sim Fiz um esfumado Uma maquiagem bem breve Bem básica Dando esse leve destaque Esse ponto de luz Das sombras cintilantes O que vocês acharam do resultado final? Cada olho tá com um tom de cintilante Esse daqui tá um champanhe Esse aqui tá um dourado O que não é aquela sombra Tipo o pigmento Não vai te dar aquele brilho Mas tem a cintilância suficiente Pra dar aquele ponto de luz Aquele leve destaque Eu particularmente gostei do resultado Não tá dando nem pra notar tanto Que cada olho tá com um tom de cintilante Senti que com o pincel Você tem que sentir um pouco mais Eu testei até aplicar o cintilante Com o pincelzinho E ele demorava a pigmentar Já com o dedo A pigmentação foi mais rápida A pigmentação pegou mais rápida No geral eu gostei dessa palheta Dessa proposta Eu não sou muito de usar Sombras cintilantes Eu sou mais de sombras opacas Sombras mais mate Mas eu gostei das tonalidades Eu paguei 18 reais nessa palheta Gente, 18 reais Eu achei um preço bem em conta Devido sua proposta Devido as tonalidades Devido até o seu resultado Então gente, esse valor Eu posso dizer pra vocês Que não tem nem como exigir muito Do produto Então foi isso meninas O vídeo de hoje Testa, comenta, resenha Faz maquiagem ao mesmo tempo Você já adquiriu Já testou essa palheta Conta aqui pra gente A sua opinião O que você achou E por quanto você encontrou Eu sei que essa questão de valor Muda muito Dependendo do estado Da loja que você for Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Me desculpa pela qualidade Mas eu tô fazendo o que eu posso Enquanto eu não conserto O meu computador Se vocês gostaram Não se esqueça Clique aqui em gostei Então eu vou ficando por aqui Meninas Um beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau